Fala pessoal, beleza? Gabriel Monteiro Então, semana passada nós viemos aqui na UF porque recebemos algumas denúncias de muitas estudantes mulheres que queriam estudar mas estavam com medo de passar aqui por um dos setores da UF Fiz uma denúncia, fiz o vídeo, mostrei que as pessoas estavam utilizando droga na faculdade estavam bebendo, deixando de estudar para fazer todo tipo de patifaria todo tipo de respeito vamos voltar agora, hoje é quinta-feira vamos entrar e vamos ver se melhorou, se está pior ou se está a mesma coisa Cara, o cheiro de maconha aqui é insuportável já eu nem entrei na UF ainda aqui é a entrada da UF não é entrada de nenhuma aquela corrente não, é na UF Quem está fazendo isso daqui é o contribuinte é a pessoa que acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã está pagando seus impostos e aí você está pagando aí você está pagando e por que você está chegando a beber na faculdade? mas você não está bebendo ah, você não está bebendo? caramba, ele não está bebendo ele está bebendo sou eu né olha as paredes da UF tudo pichado isso aqui pareceu aqui é pior do que tracolândia é um absurdo as pessoas vêm se drogar numa faculdade federal valeu Universidade Federal. Vem pra cá. Vem, você estudando? Você tá estudando? Eu? Eu estudo de manhã. Tá estudando. E aqui não é federal? Aqui não tá estudando? Aqui não tá estudando. Ah, isso aqui é o parado. A justificativa é o ambiente dos alunos. Eu tenho que estudar de um estudante que tá com uma cerveja na mão, que aqui é o espaço deles, e eles podem beber. Inacreditável. A maior opção criminosa do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. É isso que é o estudante que vem. Comando perder. Esse é o estudador. Nossos alunos da federal, muito deles, infelizmente, se perverteram na manipulação ideológica da esquerda. É impressionante. Quer tirar foto? Primeiro me responde uma parada. Ah, não. Isso fica difícil. Pessoal, um grande abraço. Gabriel Monteiro. Nós vamos lutar para ter isso a cara. Essa perversão aqui se crime contra os verdadeiros estudantes que querem aprender, que querem ser profissionais exemplares. Sabe por que eu fico chateado? Porque muitos policiais militares morreram contra o tráfico de drogas, contra o comando vermelho. Muitos amigos meus deixaram seus filhos desolados, lutando contra o crime. e ver um número tão expressivo de alunos financiando o tráfico de drogas. Eu não tenho nem raiva dos alunos. Eu tenho raiva da ideia. Eu tenho raiva. São de partidos políticos que fomentam isso daqui.